Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Curioso Sim. Antes de começar, dê aquela pequena ajuda clicando em gostei, inscreva-se e compartilhe esse vídeo. O esporte contagia e gera paixões mundo afora. E isso movimenta milhares de pessoas aos estádios, quadras e ginásios em busca de entretenimento e diversão. Com tudo isso o esporte se transformou numa grande fonte de fortunas que cresce a cada ano valorizando cada vez mais os atletas capazes de atrair mais e mais fãs. No vídeo de hoje vamos trazer a lista com 5 atletas mais bem pagos da atualidade. A lista foi divulgada pela revista Forbes e contabilizou o período entre junho de 2018 e junho de 2019. Agora, vamos conhecer a lista. Quinto lugar, Roger Federer. Nascido em Baseum na Suíça, Roger Federer iniciou no esporte aos 8 anos de idade, mas somente em 1998 se tornou profissional, terminando já no ano de 2002, no top 10 do ranking ATP. A partir do ano seguinte, o mundo conhecia Roger Federer como o jogador mais completo de todos os tempos. Dono de inúmeros recordes, Federer é um marco para a história do tênis e o maior vencedor de torneios grandes flam. Recebeu no período analisado entre salários e bônus, 7,4 milhões de dólares e somados aos 86 milhões de dólares de patrocínios renderam um total de 93,4 milhões de dólares. Quarto lugar, Canelo Alvarez. O pugilista profissional mexicano, Santos Saul Álvares Barragan, mais conhecido como Canelo, nasceu em Guadalajara. Ele é o atual campeão mundial na categoria de médio ligeiro da Organização Mundial de Boxe. Já foi campeão da D-Ring, e campeão unificado na categoria médio ligeiro do CMB e AMB. Atualmente possui o maior contrato da história do boxe mundial e se consolidou como o melhor lutador de boxe da atualidade. Canelo recebeu entre salários e bônus 92 milhões de dólares, e ainda 2 milhões de dólares em patrocínio que somam os seus 94 milhões de dólares. Valor esse que deixa na quarta colocação da nossa lista. Terceiro lugar, Neymar Júnior. Neymar da Silva Santos Júnior, mais conhecido como Neymar Júnior ou apenas Neymar, é um jogador de futebol brasileiro. Atualmente joga pelo Paris Saint-Germain e pela seleção brasileira. Neymar nasceu na cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, mas ainda muito jovem e mudou-se para São Vicente e em seguida para Santos. Neymar é considerado um dos maiores jogadores da história e ganhou diversos títulos jogando pelo Santos Futebol Clube, onde iniciou sua carreira aos 11 anos de idade. Em março de 2013, Neymar foi contratado pelo Barcelona onde jogou por 4 anos e ganhou 8 títulos. Em 2017 se transferiu para o PSG, que pagou uma multa recisória no valor de 222 milhões de euros, cerca de 821,4 milhões de reais, tornando Neymar o jogador mais caro até aquele momento. Somando salários e bônus teve um ganho de 75 milhões de dólares e somados ao patrocínio de 30 milhões de dólares, renderam ao jogador a terceira posição com 105 milhões de dólares. Segundo lugar, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nascido na cidade de Funchal, é um jogador de futebol português que atualmente joga pela Juventus e pela seleção portuguesa. Ronaldo começou a sua carreira nas categorias de base do clube de futebol Andorinha de Santo Antônio. Em 1995, foi para o Clube Desportivo Nacional e seu sucesso o levou a assinar com o Sporting Clube de Portugal por duas temporadas. O talento precoce de Ronaldo chamou a atenção do treinador do Manchester United, e em 2003, quando tinha apenas 18 anos de idade, Ronaldo assinou um contrato com o clube inglês. Já na temporada seguinte, Ronaldo ganhou o seu primeiro título com o Manchester United. Em 2007, Ronaldo tornou-se o primeiro jogador a vencer todos os quatro prêmios principais da PFA e da FWA. Em 2009 foi transferido para o clube espanhol Real Madrid onde conquistou diversos títulos. Cristiano Ronaldo conquistou por cinco vezes o prêmio Bola de Ouro. Em julho de 2018, o Real Madrid anunciou um acordo de transferência de Cristiano Ronaldo para Juventus da Itália, que pagou 100 milhões de euros por um contrato de quatro temporadas, se tornando a maior transferência para um clube italiano na história. Entre salário e bônus, Cristiano Ronaldo acumulou 65 milhões de dólares, que somados aos 44 milhões de dólares de patrocínio, dão a ele o total de 109 milhões de dólares, garantindo assim a segunda colocação da lista. Primeiro lugar, Lionel Messi. Lionel Andrés Messi Cuxitini, mais conhecido como Messi, nasceu em Rosário, maior cidade da província de Santa Fé. Começou sua carreira aos sete anos de idade, jogando pelo News All Boys, da Argentina, onde chamou a atenção de olheiros do Barcelona, que o levaram à Espanha. Messi passou então a defender o Barcelona, time que ainda joga atualmente e é capitão. Na opinião da grande maioria dos especialistas do esporte, sua qualidade técnica, jogadas, velocidade, habilidade na perna esquerda, trabalho de equipe e extraordinária vocação para o gol, o torno um dos melhores futebolistas de todos os tempos e do mundo atualmente. Messi é o jogador que mais ganhou o prêmio bola de ouro, a mais tradicional premiação do futebol mundial. Messi ganhou por cinco vezes, sendo quatro vezes seguidas. Também é recordista do prêmio chuteira de ouro da UEFA, ganhando o prêmio por seis vezes. Seu salário e bônus somam 92 milhões de dólares, que adicionados ao patrocínio de 35 milhões de dólares dão a Messi a primeira colocação com um total de 127 milhões de dólares. E com isso chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por nos assistir até aqui. Comente aqui embaixo sua opinião sobre a indústria do esporte que está crescendo e até mesmo migrando para os esportes eletrônicos dos videogames. Teremos vídeos novos toda semana, portanto ajude-nos divulgando o canal e veja os outros vídeos na nossa playlist. Até a próxima!